O CBN Amazônia Saúde neste sábado 5 de outubro de 2019. A partir de agora estamos ao vivo para Manaus, estamos ao vivo para Rio Branco, no Acre, e também para Porto Velho, capital de Rondônia. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a radioterapia, a aplicação deste tipo de tratamento, não só em tumores, mas deste tipo de tratamento na medicina. Vamos desmistificar esse tipo de tratamento, nós vamos conversar sobre isso, mas no passado era extremamente agressivo, deixava também, deixava sequelas nos pacientes que eram submetidos a este tratamento. Por isso nós convidamos para conversar conosco hoje, nosso convidado especial é o doutor Alfredo Reichel, que é radioterapeuta, trabalha na clínica Senso Médio, e vai explicar para a gente bastante sobre esse tema. Bom, você pode, como nosso ouvinte aí, pode interagir com a gente, pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, a produção já está a posto, meu querido amigo Vinícius, é o código é 92, o telefone é 98115-8557. Doutor Alfredo Reichel, muito bem-vindo ao CV de Amazônia Saúde, uma satisfação recebendo, muito obrigado por dispor do seu tempo, estar conosco aqui hoje. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo doutor Mar, e obrigado pelos ouvintes, né, por escutar o programa e se preocupar com a sua saúde e estar aqui com a gente, né. Doutor Alfredo, vamos lá. Então, como eu disse na abertura, Bom, enfim, em 1995, 96, 97, enfim, eu tratei muitas complicações, muitas sequelas, muitas cicatrizes da radioterapia. Então, para que os ouvintes entendam, as físculas, as mulheres submetiam a radioterapia para tratamento de câncer de colo de útero, principalmente, que sempre foi um problema de saúde aqui, e, bom, aquilo queimava a pele, queimava tudo que estivesse na frente e tudo que estivesse atrás do foco, você vai atrás do colo de útero, o reto, né, o intestino, para que as pessoas entendam, e na frente, bexiga, uretra, enfim, queimava, abriu buracos ali, as pessoas, enfim, urinavam pela vagina, então, terrível. Bom, mas isso, com avanço tecnológico muito grande nessa área, eu gostaria que você falasse sobre isso, se eu estiver mentindo, por favor, me corrija, mas hoje vocês conseguem direcionar esse raio, né, estou usando esses temas para que nós ouvintes entendam, mas conseguem direcionar esses raios, muitas vezes somente para o órgão-alvo, e quando é necessário, me parece também que você direciona somente para o que precisa ser tratado, não é isso? Nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos, correto ou não? É isso mesmo. Então, para o ouvinte que acabou de chegar, lembrando que a radioterapia é um tratamento feito com radiação, é a mesma radiação que sai da palíquia de raio-x, que a gente faz outros exames de imagem, só que no tratamento, essa quantidade de radiação é muito maior, e a gente sabe que a radiação, ela consegue matar muito bem o tumor, a chance de matar o tumor com a radiação é muito boa, só que também machuca o paciente, né, essa que sempre foi a nossa dificuldade, nossa preocupação, tentar matar o tumor e não machucar o paciente. Com a tecnologia que a gente tinha antigamente, era muito difícil, então as sequelas eram muito grandes, às vezes o paciente também não tinha acesso e as sequelas do tratamento eram muito grandes, por causa da tecnologia, por causa do conhecimento científico que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, né. Hoje em dia, a gente consegue focar essa radiação principalmente onde está o tumor, né, por exemplo, o câncer de colo uterino, o útero, ele fica lá dentro da pélvula, ele fica escondido atrás da bexiga, na frente da intestina, é muito operar, jogar radiação só na doença, evitar que a radiação ative os outros órgãos é muito difícil, mas a gente está conseguindo fazer isso hoje em dia com o auxílio da tecnologia, a gente está conseguindo curar cada vez mais e ao mesmo tempo machucar cada vez menos, né, tentar matar o tumor sem matar o paciente, isso que a gente tenta fazer hoje em dia, e a gente tem alcançado cada vez mais, principalmente com a evolução da tecnologia, a gente está entendendo melhor a doença, a gente tem auxílio melhor de outros exames, ressonância, peste, tomografia, e até quando essa paciente precisa fazer cirurgia, existem novas técnicas, né, laparoscopia, ou seja, robótica ou novos aparelhos que fazem com que essa paciente tenha cada vez menos efeitos colaterais nos tratamentos, né. Muito bem, sobre o câncer de colo de útero, quando é que está indicado radioterapia? Sempre, ou seja, opera, faz radioterapia, não opera, faz só radioterapia, quando está indicado a radioterapia? No câncer de colo de útero, a radioterapia é o tratamento principal nas pacientes que têm um câncer muito avançado, né. Quando o câncer é pequeno, avançado no local. Avançado no local. Cresceu para o pauretra, cresceu, enfim, cresceu para algum órgão que esteja ali próximo, né. Geralmente, quando o tumor é maior que 4 cm, ou já tem algum sinal de que está invadindo algum outro órgão, a radioterapia, é o tratamento principal. Por quê? Porque o cirurgião, ele não ia conseguir tirar essas doenças. Sem deixar grandes sequelas. E a gente usa a radioterapia porque a gente consegue fazer uma dose alta de radiação onde a gente tem certeza que tem tumor e preservar os outros órgãos. E a cirurgia a gente sempre deixa lá na manga. Se a radiação não conseguir curar essa paciente e tratar, a cirurgia pode tentar fazer isso depois. É um tratamento que a gente chama de sequencial. Então é por isso que é muito importante, na oncologia em geral, o tratamento é muito multidisciplinar. Isso significa que a paciente, quando ela vai... Uma paciente, em algum caso de falteria, ou no SECOM, ou numa clínica privada, ela, idealmente, tem que passar como cirurgião, ela tem que passar com radioterapeuta e como oncologista clínico. Porque esses três médicos, eles vão discutir entre eles qual seria a melhor sequência de tratamento. O que eu vou fazer primeiro? É RAC, é químio, é rádio com químio, é cirurgia, deixa a cirurgia para depois. É para a gente tentar aumentar a chance de cura e, ao mesmo tempo, diminuir a chance de efeito colateral. Por isso, eu estou falando só de médico, né? E essa paciente vai precisar de um suporte para um nutricionista, psicólogo, educador físico, para se recuperar das sequelas, para se manter se alimentando bem, né? Porque afeta muito a psicológica. Então, tratar de câncer hoje em dia é multidisciplinar, né? O câncer de mama, a radioterapia também ajuda muito no tratamento? Ajuda demais. Antigamente, antigamente estou falando na década de 80, 90, o tratamento padrão do câncer de mama era a mastectomia radical. Era tirar a mama toda e algumas vezes fazer a químio, espero que seja curada, tchau, vamos te acompanhar. Depois de um tempo, a partir da década de 80, 90, a gente começou a fazer tratamentos menos agressivos, tirar só um pedacinho da mama, que é o que a gente chama de cirurgia conservadora da mama, que a gente conserva a mama. E quando a gente faz uma cirurgia conservadora e associa a radioterapia, a chance de cura é igual do que tirar a mama toda, só que ela fica com a mama. Então, a radioterapia, ela trouxe uma evolução muito grande em permitir que as pacientes não fizessem mastectomia radical e, ao mesmo tempo, mantivessem a chance de cura. E existem até alguns trabalhos mostrando que fazer uma cirurgia conservadora e associar com a radioterapia, provavelmente a chance de cura é maior. A gente tem certeza de que a sequela é menor, porque a cirurgia é muito grande, ela é mutiladora, esteticamente a paciente não fica muito bem e a radioterapia evita isso, evita uma mastectomia radical. A gente fala radioterapia, às vezes, caminha o paciente para você, caminha o paciente, enfim, direciona o paciente para tratamento de radioterapia. As pessoas perguntam muito, como é isso, doutor, eu vou ter que ser anestesiado, eu vou ter que ir lá todo dia, são 10 sessões, são 50, explica assim, eu sei que cada paciente é um paciente, mas explica basicamente como funciona o tratamento da radioterapia. Essa é uma pergunta fundamental, né? Então, tem muito estigma negativo em volta do tratamento com radiação, porque tiveram acidentes, né? E pessoas morreram por causa da radiação, Tienovio, acidente de Goiânia, né? A gente já pode pegar radiação, posso ter mais câncer, mas na verdade é um tratamento bem tranquilo, a gente usa uma dose de radiação pequena, controlada, em que a gente trata só o local, só onde tem o câncer. Então, o tratamento com radiação é igual bater um raio-x, o paciente fica deitado numa mesa, ele não pode se mexer, e ele fica recebendo a radiação por uns 5 a 10 minutinhos. Depois ele levanta, vai embora pra casa do mesmo jeito que foi tratado. A questão é que o tratamento demora um pouco, né? O tratamento de câncer de mama demora umas 15, 25 aplicações, o câncer de próstata demora mais, uns 30, 35, 37 aplicações, e o paciente vai todo dia, recebe aquela pequena dose de radiação e volta pra casa. E ele volta pra casa é igual quando bate um raio-x, ele não sai radiando ninguém, não vira uma opção radioativa. Ele pode chegar em casa, abraçar o filho, dar um beijo na esposa, não tem problema nenhum. Ele só recebeu aquela radiação durante o tratamento, depois ele foi embora pra casa sem estar radiando ninguém, né? Isso é como receber um banho de luz. E não vai ficar também vomitando, passando mal, não tem isso, né? Não, não. Na radioterapia, isso é muito difícil. Geralmente, quando a gente faz radioterapia, alguma vez, a gente se associa com quimioterapia. Sim, mas assim, só a rádio não. É, só a rádio não. A população não tem, ainda não tem. Só a rádio não. A radioterapia... A rádio vai pra casa, não é isso? A radioterapia é uma coisa... Todo mundo fala que a radioterapia queima, né? É que essa radiação que sai da parede de raio-x, ela é parecida com a radiação do sol, né? Às vezes, quando o sol não tá... Às vezes, você não tá com calor, mas você tá recebendo a radiação do sol e você fica com a pele vermelha. A radiação... A radioterapia é igual. A radiação não tá esquentando a sua pele, mas ela tá causando um processo inflamatório naquela região. Antigamente, ficava com a pele muito mais machucada com a radioterapia. Hoje em dia, não. Ficava mais escura no tempo, né? É, ficava muito mais escura. Hoje em dia, esses efeitos... A queixo na mama, por exemplo, é terrível, né? Se ficar uma sequela assim, uma cicatriz. Uma mancha na mama é terrível, né? É. Justamente, nosso objetivo era preservar a mama e deixar ela esteticamente... A gente consegue isso hoje. Consegue, a gente consegue. Hoje em dia, fica vermelhinho, né? No down de trator, mas com o passar das semanas, a recuperação da pele é ótima. A grande maioria das vezes recupera 100%. É impressionante mesmo, né, Alfredo? O avanço da tecnologia ajudando aí nos tratamentos médicos. Eu que... Bom, trabalhei muito com essas complicações. Fico pensando, né, como vai ser isso daqui a 30, 50 anos. as pessoas vão estar realmente dizendo, você acredita que faziam isso nas pessoas, faziam aquilo? As pessoas não iam dessa doença, né? É, e eu escuto muito isso de paciente. Às vezes, vem paciente para tratar com a gente, elas ficam, ah, mas a minha avó morreu de câncer, morreu muito rápido, e foi horrível. Aí, e eu falo, olha, era uma época diferente, né? Antigamente, a gente não tinha os recursos, a gente não tinha o diagnóstico, as coisas mudaram, né? Os pacientes estão morrendo cada vez menos. Se apesar de o câncer estar aumentando a incidência, a gente está diagnosticando mais câncer, porque as pessoas estão vivendo mais, mas a gente está conseguindo, ao mesmo tempo, curar mais e deixar menos sequelas do tratamento. Então, a gente está tentando vencer uma câncerofobia, muitas vezes, a paciente, ela não quer fazer o exame, ela tem medo de ir no médico, porque tem uma experiência ruim de algum familiar. Mas, a mensagem que eu deixei da paciente é que aquela experiência do seu familiar, anos atrás, foi diferente da experiência que o provável que você vai ter. A tecnologia mudou, né? Hoje, o nosso convidado é o doutor Alfredo Raikel, que está conversando conosco sobre radioterapia. Bom, eu queria alertar os nossos ouvintes também que existe uma, infelizmente, uma crença popular de que quem procura acha, ou então é melhor não mexer nisso, eu não sinto nada, o que eu vou fazer? Então, assim, nós estamos conversando sobre um tema realmente muito pesado, que é um tema até de câncer, mas entendam que essas doenças que estamos falando, câncer de mama, câncer de cósmico, câncer de próstata, não fica fora, qualquer outro tumor, quanto mais cedo for descoberto, maior a chance de cura, isso é proporcional. então, esse negócio de quem procura acha, em oncologia, em especialidade, que cuida de câncer, isso é maravilhoso se você achar, porque muitas vezes a pessoa procura, mas procura meia boca, não acha, quando vai descobrir, já está um tumor muito grande, então, muita atenção nisso. a história do eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá? Sobretudo, eu tenho câncer de próstata, porque toque retal envolvido, então, as pessoas falam, ainda vou lá, levar uma detada, o que é que a história é essa? Não estou sentindo nada? Cuidado com o não estou sentindo nada. São dois pontos importantes, o primeiro, prevenção é para quem não sente nada, então, estou falando de prevenção, então, eu vou lá fazer meus exames preventivos, câncer de cósmico, vou fazer meus exames preventivos de mama, de próstata, prevenção é para quem não está sentindo nada, quem está sentindo alguma coisa, não é mais prevenção, é tratar a doença, então, prevenção é para você mesmo que não sente nada. E essa história do que, assim, mexer piora, de forma alguma, tá? Então, hoje, entendam que não é mexer, o tratamento, hoje, envolve cirurgia, radioterapia, radioterapia, alguns animais, tem um excelente especialista aqui conosco, explicando sobre isso, evoluiu demais, e não tem isso, você fazer um tratamento, fazer a radioterapia, claro, claro, que não tem essa de vai piorar, pelo contrário, é a sua chance, realmente, de ser curado. Doutor, voltando aí ao tema, tumor de tireoide, então, de novo, se eu falar besteira, me corrija. Bom, a radioterapia, você ficar exposto, um profissional, trabalhando ali, fazendo raio-x, fazendo raio-x, aí não protege o pescoço, a exposição prolongada aos raios, o raio-x, por exemplo, ela pode levar ao câncer, também? Pode ser a causa de câncer? Pode, pode. Isso é um, até difícil de explicar, porque a radiação, ela mata o câncer, mas a radiação, ela também causa o câncer. É estranho, mas a diferença entre o remédio e o veneno, é sempre a quantidade, né? A radiação, quando ela é prolongada, em doses baixas, principalmente em crianças, ou em jovens, tem uma chance muito grande de causar câncer, principalmente em alguns homens específicos, como tireoide e mama, né? Só que a radiação, quando a gente faz uma dose maior, bem consensada, ela consegue matar isso, matar a célula completamente, sem causar um câncer, né? Mas sim, a radiação, ela pode causar câncer. Pessoas que foram, estavam perto da bomba atômica, ou perto da cidade de Chernobyl, tiveram muito câncer, porque receberam uma dose de radiação pequena, ao longo de grande tempo de exposição, né? Entendi. E o tumor de tireoide, ele também é passível de tratamento, com radioterapia? Especificamente, o tumor de tireoide, não. Não. Ele não é muito... Rádio sensível, que a gente chama, ele não responde muito bem a morrer por radiação. O tumor renal também não, né? O tumor renal também não. Tem algumas células que a gente chama de radiorresistência, né? Que são tumor de tireoide, renal, esses dois principalmente. São bem resistentes à radiação. São bem resistentes à radiação. E o tratamento principal é sempre cirurgia, seguido ou não, de quimioterapia. Por isso a importância de descobrir precocemente. No tireoide ainda você pode, né, palpar um caroço aí no teu pescoço, uma coisa assim, mas o tumor renal é silencioso, hein, gente? Muito silencioso. Então, e cuidado que ele é rádio, daqui o especialista falando, que ele é resistente ao tratamento com radioterapia. E ele, são muito poucos quimioterápicos que também atuam no seu tumor renal. Então, termina sendo a cirurgia. A cirurgia só pode ser feita com um tumor pequeno. Doutor, e, uma pergunta já aqui, tem necessidade de repetir radioterapia? Como eu fiz, um exemplo, 30 sessões, 30 aplicações, e eu tenho que aplicar de novo? Eu sou um tratamento definitivo. Eu tenho que, daqui a dois anos, reforçar o tratamento. A ideia não, a ideia é que a gente trata o cancerismo. A gente só quer tratar uma vez, né? A gente tem que curar para sempre, para o paciente. Muita mais precisa tratar. A gente tem que pensar o paciente todo de novo, né? O que aconteceu? Será que a gente... Quando ele volta, você fala, quando eu decidiu o tumor? É, quando a câncer volta, quando eu decidiu a doença, se decidiu o tumor, a gente tem que discutir de novo, outro ou outro porquê, né? Será que faltou algum tratamento computado? A gente pode ter de novo, a paciente aguenta mais clima, aguenta mais rádio, aguenta outra cirurgia. Será que a gente consegue curar esse paciente? Curar de novo, tem que ser tudo discutido novamente. mas existe essa possibilidade, apesar da gente nunca querer fazer, porque a gente quer curar de uma vez só, né? O que que vocês, radioterapeutas, chamam de rádio cirurgia? Rádio cirurgia é um tratamento bem louco, porque a gente consegue fazer um tratamento com uma dose de radiação tão grande, que a gente consegue matar todas as células tumorais em um momento, em uma única aplicação. A gente chama de rádio cirurgia porque a ideia é como se fosse um tratamento silêncio. A cirurgia vai lá, tira do tumor, tira do paciente e não tem mais nenhuma célula de tumor naquele paciente. E a patologia, isso já está bem consolidado? A rádio cirurgia é muito bem aplicada para pequenos tumores, principalmente no cérebro, no osso, são tumores bem pequenos que a gente sabe que a gente consegue lidar bem, que a gente vai matar todas aquelas células em uma única aplicação. Bom, doutor Friso, muito obrigado, infelizmente, estamos tornando a fichar o tempo. Muito obrigado pela sua pação e, bom, espero que os ouvintes tenham entendido bem que a radioterapia hoje é um tratamento extremamente importante, um tratamento que funciona muito bem e com sequelas quase ausentes. Então, radioterapia, sim, é um excelente tratamento. A gente fica por aqui, agradeço a companhia de todos, os trabalhos técnicos foram de Johnny Nascimento, a produção de Ana Maria Reis, a direção regional de jornalismo de Luiz Augusto Pires Batista. estará no Hospital de História em Calma Fé no interior do estado. em Calma Fé em Calma Fé em Calma Fé em Calma Fé Eu pensei que eu ia voltar. Muito obrigado. Essa é minha assistente de pauta. Eu não morei de abraçar, porque eu estou gripado demais. Eu percebi nessa parte.